E hoje eu acordei pensando que não há nada que eu não possa fazer Como atrás dos meus sonhos vou deixar acontecer E eu não vou deixar você dizer o que eu devo escolher E eu não vou deixar você mudar meu jeito de viver E eu quero tudo, tudo, tudo que o mundo tem pra me dar E eu quero mais, mais, mais motivos pra poder cantar Eu vou sorrir e vou deixar você me levar E eu quero tudo, tudo, tudo que o mundo tem pra me dar Que eu não vou parar Comecei crescendo os meus medos, acertando com os meus erros Assim vou crescer Depois me encontrei com os amigos E juntei alguns sorrisos só pra te dizer Que eu não vou deixar você dizer o que eu devo escolher E eu não vou deixar você mudar meu jeito de viver Eu quero tudo, 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 tudo que o mundo tem pra me dar Eu quero mais, mais, mais motivos pra poder cantar Eu vou sorrir e vou deixar você me levar Eu quero mais, 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 mais motivos pra poder cantar Eu quero mais, mais, mais motivos pra poder cantar Eu quero mais, 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 mais motivos pra poder cantar Eu vou sorrir e vou deixar você me levar Eu quero tudo, 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 tudo que o mundo tem Tudo, 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 tudo que o mundo tem O que o mundo tem pra me dar E eu não vou parar